Olá gurizada, Gilberto aqui, vamos lá, terceira parte de Wild at Heart, exatamente do ponto onde a gente parou, já estamos acordando e pegando os nossos pequeninos, vamos retirar eles, vamos dar aqui uma equilibrada em todos eles que temos e vamos lá continuar explorando a gruta submersa, aqui vamos pegar tudo que tem e vamos abrir também atalhos para outros locais e já vamos começar a conquistar também a terminar a primeira quest primária, encontrando todos os NPCs, falta um só, vou mostrar para vocês, vamos abrir atalhos para o mapa, tem bastante coisa nesse vídeo, você ajeita na cadeira aí, vê se o controle está bem carregado e bora lá, essa parte aqui de cima está bloqueada ainda, vou mostrar só para vocês onde a gente vai acabar saindo depois de tudo, então a gente vai acabar saindo por essa parte aqui, mas a gente vai continuar explorando aqui pela esquerda, então ficar bem claro para vocês se localizarem no mapa onde estamos, então vamos aqui, vamos se organizar, então vamos para cá, aqui a gente tinha aberto da outra vez, no último vídeo, vamos continuar daqui mesmo, a gente foi para a direita para o acampamento, agora vamos continuar explorando aqui para a esquerda, vamos matar esse sapão aqui, porque matando ele é que a gente consegue abrir aí a porta da esquerda, não tem nenhum switch, nada, ela é com a morte do inimigo mesmo bem demoradinho, porque ele tem aquele efeito ali, aquela poça que se forma em volta dele né, aquela gosma, mas está resolvido bem aqui que a gente está, quero só atualizar vocês, quando a gente está no mapa, vamos prosseguir para a esquerda, vamos lá pegando os recursos, como disse para vocês, esse jogo a gente não tem como correr tanto né, vocês estão vendo que tem um gato ali embaixo, depois a gente vai pegar também, então a gente não tem como correr muito, como eu disse para vocês, se eu ficar correndo muito rápido, a gente não consegue, não consigo fazer o guia para vocês, não conseguem evoluir eles né, hoje mesmo nesse vídeo a gente vai desbloquear, então a gente vai fazer os nossos upgrades, melhorar a nossa vida, também a potência do Aspirotron e da lâmpada, e também finalmente o inventário, vamos aumentar esse inventário que está bem curtinho né, vamos jogar nossos 5 amiguinhos ali, aqui ele passa uma parte só da ponte, precisa dois suítes para destravar ele, então a gente vai botar ela aqui pelo esse cano aqui né, de madeira, e ela precisa receber eles aqui pelo outro lado tá, vamos posicionar ela, o AKE joga aqui para ela, mais para baixo aqui, vai ficar melhor, não vou perder nenhum, vou jogar para ela alguns aqui, para ela fazer do outro lado lá, o suíte para poder liberar a porta e a gente poder prosseguir, estou preocupado em pegar eles todos que depois perde, fica difícil de achar onde estão os nossos amiguinhos né, já dá para trocar para ela, a gente pega eles aqui o que jogou, vamos jogar ali na ilhazinha da esquerda, mostrando a porta que está, a gente vai prosseguir ali para cima, caiu um lá, depois a gente pega ele, então daqui que a gente pegou eles, vamos jogar eles lá, porque acabei puxando sem querer, e agora sim a gente pode retomar o controle dela e jogar eles ali para a esquerda, agora sim a porta se abre e a gente pode prosseguir, alternando os personagens no triângulo, só lembrando que alternando os personagens no triângulo, então a gente tem essa área aqui, a gente precisa pegar, vocês estão vendo ali que tem um catavento que está sem a pá, é aquele ali que a gente precisa consertar para prosseguir para liberar a área para ela voltar aqui para nós, então vamos só eliminar esse inimigo aqui, e a pá já está bem ali na direita da tela, aqui aconteceu a primeira vez, talvez já tenha acontecido com vocês, um dos nossos morreu, não é nada demais, então precisem se preocupar, é só fazer novos quando a gente chegar no tronco para descansar, então às vezes acontece isso, talvez já tenha acontecido, não precisa ser desesperado, bem tranquilo, a gente precisa jogar quatro aqui para outro lado, para eles pegarem aqui, essa hélice, montar ali o catavento, não é o moinho, para a gente sugar com o Aspirotron, e poder se reencontrar com a menina. o Akirbi, enquanto isso vamos pegando recursos, agora podemos usar o Aspirotron dele. o Akirbi, já mexer bem, agora vai. Prontinho, liberado o caminho para Akirbi, vamos prosseguir. pegar nossos amiguinhos, vamos pegar esses recursos aqui, e aqui entrando no outro cano, no segundo ali, a gente consegue se encontrar com o Wade. Muito bem, aí a gente chega nessa parte aqui, a gente precisa jogar nossos amiguinhos ali em cima, para eles destruirem esse muro, e agora a gente consegue acessar com a lâmpada, aquela parte ali, tirar essa, tipo uma corrupção, assim que tem né, até liberar do caminho. Então a gente precisa jogar eles para baixo, antes de entrar no cano, senão eles ficam presos aqui. E agora com o Wade, a gente consegue jogar eles para cá, para o outro lado, para ela poder liberar o caminho para ele vir. aqui, cinco dos raminhos, foi o primeiro que a gente pegou, abre aqui as vitórias régeas e a gente pode atravessar, e chegar nesse outro lado. pegando tudo que é possível de recursos, vamos eliminar esses inimigos. Tem que cuidar muito com esses azuisinhos, assim, esse cogumelo azulzinho, tá? Não sei se é azul, ou verde, ou verde, ou água, ou água esverdeada, vocês decidem. Eles tem um inimigo, depois vai aparecer mais a frente desse vídeo mesmo, tem um inimigo que deixa eles mais fortes, e eles ficam muito fortes mesmo, eles chegam a matar vários dos nossos, tá? Mas eu vou mostrar para vocês quando for esse momento, que aí tem que matar aquele inimigo primeiro antes deles, tá? Então vamos aqui, queimar esses arbustos, arbustos, e recolher ali todos os itens que tem nessa parte, tem bastante coisa. Aproveitar para pegar essas coisas aqui de fogo, porque saem uns recursos interessantes também. E dentro desse baú, assim que a gente abrir todo, nós vamos ter também a primeira raiz vital do vídeo, mas já é a décima que a gente está pegando, tá? A resina da raiz vital número 10 de 32. Isso mesmo, tem bastante recurso aqui, vamos pegar todos. Deixem nada para trás, que a gente vai precisar bastante de todos eles, tá? Aqui, aquela pedra ali, a gente vai usar a chaleira, tá? Porque ali vai cair um item bem importante dela, que a gente vai precisar usar nesse vídeo ainda, que a gente vai fazer uma troca, é um NPC que fica dentro de uma lixeira, já vou adiantando para vocês, tá? E esse NPC, ele come coisas, né? E dá outros itens para nós. E a gente vai dar essa pedra que vai cair, essa que parece tipo uma gota que está ali em cima, ó. Acabei de... estou pegando elas agora. Aqui já abrimos o atalho também com a rampa. Então essa é tipo a gota aqui que eu estou pegando exatamente agora, vocês estão vendo ali entrando no inventário, a gente precisa de três delas, tá? Para conseguir uma resina da raiz vital, e esse NPC também dá um troféu. Então, muito importante quebrar aquela pedra ali. E aquela gota a gente também já conseguiu aí. Antes do vídeo, já tinha conseguido uma no vídeo anterior. Tudo bem, demos toda a volta aqui, demos uma liberada. Vamos aliviar o nosso inventário. Está apertado, mas a gente vai melhorar ele nesse vídeo ainda. Morreu dois nos nossos pequeninhos, mas não é nada demais. Podemos prosseguir a nossa exploração. Peguei um item novo que a gente nunca tinha pego, tá? Também precisa para troféus. E agora mais um sapão daqueles. Tem que ver que a luz de fogo não tem muito efeito nele, né? Só os raminhos mesmo. Aí, derrotado o sapão. Pegando os recursos todos e vamos prosseguir. Vamos derrubar essa parede agora. Os cogumelinhos também. Escolhendo para encher a vida. Ou a gente pode vender eles depois também. Lá na casa daquela do chapéu estranho que a gente construiu. Chapéu de pássaro, né? Que a gente construiu lá no nosso run. Então, chegamos a um novo puzzle aqui. Que a gente precisa para avançar. Aqui vai liberar duas... Vai liberar a parte para dois locais, tá? Então, primeiro a gente suga essa estátua aqui. Com a lanterna da Quirby, ó. Aí liberou na esquerda. E o que a gente precisa fazer. Como vocês veem. Tem três locais de pressão, tá? Um foi na esquerda. Tem esse aqui que eu estou jogando agora. E tem esse terceiro. A gente precisa ativar os três. E usar também o catavento aqui com o Waker. Quando a gente passa por perto, ele recolhe, né? Então, agora a gente vai fazer assim. Uma coisa diferente, ó. Enquanto a gente está usando o super aspirador. Que é com o L2 e o R2. A gente vai trocar de personagem, ó. Então aperta o triângulo enquanto ele está fazendo, ó. Isso a gente não tinha feito ainda. E ele continua usando. Só acabei recolhendo aqueles dali da ponta. Já dá para resolver. Mas só questão de posicionamento agora. Para fechar tudo certo. O catavento lá era só para ela poder entrar também. E agora a gente só tem que se encaixar aqui. De um jeito que consiga jogar todos os amiguinhos. E conseguir passar para o outro lado. Vamos ficar bem ali perto da porta. Bora abrir. Só ir para lá. Desse lado aqui a gente joga eles assim. Aí, resolvido. Apertamos aqui. Aí ela já abre. E abre em definitivo. Aí não precisa mais deixar eles. Está resolvido. O problema é que chegou a noite agora. E já está vindo ali o olhão, ó. Ah, e aquele inimigo que eu falei para vocês. Aquele do centro ali, ó. Que deixa eles super fortes, ó. E fortes mesmo, tá? Então... Vamos precisar... A gente não vai conseguir fazer isso agora, tá? Ele até já matou uns pequenininhos nós. Vamos ter que ir embora. Opa, ficou uns lá. Deixa ele dar a volta aqui na gente. Achar uma lâmpada. E a gente vai ter que descansar. Porque vai ficar ruim de prosseguir assim, tá? Estou vendo onde é que está o acampamento. Mas lá para baixo. Ih, já tem dois. Complicou a coisa. Vamos fugir. Seba nas canelas. Nossa, está feia a coisa. A noite não é um local muito... Não é um momento muito agradável. Aqui aquela curva toda que a gente já fez, tá? A sorte que a gente estava nesse final. Já consegue um atalho aqui para o acampamento. A coisa fica perto das lanternas. Mas não sei se isso vai acontecer com vocês também. Como eu disse, né? A progressão é diferente. E os dias e noites passam diferentes. Então... Fiquem sempre de olho onde está o acampamento. A gente tem que deixar os pequenininhos aí. Mas a gente tem os ovos, né? E depois a gente pega novos. Isso aí. Já dormimos. Eu disse para vocês que eu ia cortar essas cenas. Porque realmente o que acontece é aleatório, tá? Pode ser que apareça para vocês. Como eu disse nos outros vídeos. Alguma cena deles num sonho. E é só seguir as folhas e conversar com o NPC, tá? Esses eventos são aleatórios. É bem tranquilo. Ou pode ser que eles tenham um diálogo. Os dois também. Se é possível que aconteça. É só passar também. Nada de importante, tá? Estou cortando algo para ficar mais objetivo. Apesar da gameplay ela não conseguir ser tanto. Como eu disse para vocês. A gente precisa pegar todos os recursos. Senão não tem como. É bastante recurso que precisa desse jogo. Esses cinco mil que eu tenho ali. Eles vão muito rápido, tá? Esqueci de liberar o espaço no inventário. Vamos deixar ele liberado. Vamos levar a chaleira, tá? Sempre bom ter chaleira no inventário. Vamos prosseguir. Vamos voltar lá naquela área. Agora a gente vai enfrentar aqueles cogumelinhos. Como eu falei para vocês. Precisa focar naquela criatura. Que está dando poder para eles, tá? Não tentem matar os cogumelos antes. Porque senão eles vão matar todos os pequeninos. Nossos pequeninos, tá? Eu posso dizer com razão. Porque eu já tentei fazer isso. Perdi quase todos. Só vem pegar esse salgadinho aqui. Agora já está tudo aberto. Então se concentre no inimigo lá que está bem no meio. Que está dando poder para eles, tá? Cuidado com esses aí que eles são bravos, tá? Então joguem todos que puderem bem no centro primeiro. Agora sim, eles perdem o poder. Ficam até as onze por um tempo. E aí fica fácil. Então tentem enfrentar eles. Porque eles vão matar todos os nossos pequeninos. Batando todos os inimigos. Abre a saída da esquerda. Mas nós vamos pegar todos os recursos que tem aqui. E depois nós vamos para a direita, tá? Porque a gente precisa abrir um atalho muito importante na direita. Vai nos poupar bastante tempo abrindo esse atalho. Bastante cogumelinho. Bom, porque a gente vende eles. E aqui tem uma barreira, ó. Então vamos destruir essa barreira. A gente não conseguiria entrar pelo outro lado. Então esse atalho aqui vai poupar bastante, gente. Vai ser bom para... Vamos usar bastante. Depois tem itens também nesse atalho que a gente precisa. Isso aí. Vamos aqui pela direita. Vamos só liberar essa parte. Depois a gente vai voltar para a caverna, tá? Pode aproveitar pegando os recursos. Tem que pegar, né? Sacos de lixo. Bastante folhas também. Tem alguns cataventos, tá? Os cataventinhos. Eu não tenho pego todos. Porque eles levam um pouco mais de tempo. Também não quero deixar tão maçante assim a gameplay, tá? Preocupação, né? Ali em cima tem um tesouro. Só que a gente não consegue carregar ele agora. E ali tem uma resina na raiz vital que está dentro de um cristal. Os cristais também a gente não consegue quebrar agora. Depois a gente vai ter uns pequenininhos que consegue quebrar. E é isso aqui que a gente precisa abrir agora, tá? Esse atalho aqui para a caverna. Isso que a gente precisa fazer agora. Baixamos a rampa. Tá ok. Podemos voltar para a caverna. Vamos voltando recolhendo os recursos. Tá? Ali é um item do museu. Então a gente não consegue carregar ele ainda. Aquele besouro lá que está no âmbar. Então o jogo deles tem que ser bem pertinho. Agora sim. Só vou deixar liberado para pegar os recursos que estão em volta dele. Que são 35 e a gente não tem ainda. Quase tem, né? Mas bem tranquilo. Depois a gente volta para pegar eles. Agora a gente já sabe onde ele está. E ali então... Tinha deixado. Tava pegando os que tinham ficado para trás. Estamos prontos para avançar. Vamos pegar esses lúmen aqui também. E agora a gente vai atravessar a caverna. Voltar para a caverna. E atravessar para o outro lado. E lá no outro lado a gente vai encontrar o outro NPC. O último NPC que falta. Para fechar essa primeira parte da história. O NPC se chama Palito de Dentes. E ela é muito importante. Além de avançar a história. Agora vocês podem ver como está conectado o mapa. E a gente vai aqui para a esquerda. Ela é muito importante também. Porque dela sai um outro troféu. Porque ela dá caçadas para nós. Os bounties. Caçadas recompensa. E aí a gente precisa eliminar inimigos específicos. No jogo. E isso quanto antes a gente começar a fazer melhor. Porque não precisa ficar repetindo partes do jogo. Então a gente pega as caçadas com ela. E elimina os inimigos. Enquanto progrede na história. Para ganhar tempo também. Tem dois cataventinhos. Como eu disse para vocês. Não estou pegando. Então nesse mapa a gente já vai encontrar ela. Aqui já lembramos o ponto de viagem rápida. Mais a frente. Porque eu acredito que talvez no próximo vídeo. A gente vai fazer todo esse mapa aqui. A proposta do véu cristalino. E para avançar ela. A gente precisa além de mais pequenininhos. Precisa de um outro tipo também. Que é os barbinhos. Se não me engano. Eles grudam nas coisas. Bem legal. Então. Logo aqui. Passando esses dois montes. Estão mostrando para vocês ali. Depois tem aquela pedra também. Aquela é tipo uma perla assim. Que precisa para o museu. Ali naquela pedra a gente não consegue passar. Ainda que são 35. Estão ambientando o local. Então vamos passar por aqui. E aqui já encontramos o NPC. Palito de dentes. Só passar conversa com ela. Bem tranquilo. Tchau. 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 os três agora é importante realmente que a gente volte para o arvoredo nesse ponto do jogo para conseguir além de pegar a quest com ela de das caçadas também vamos comprar mais mapas do do papel planes não do misturei os dois no papel a nave do papel a nave e a gente também vai pegar um item que a gente vai poder evoluir a gente falou no início do vídeo vai poder além de melhorar nossos pequenininhos vamos poder melhorar o wake também e a kirby agora é um momento do jogo importante que a gente encontrou todos os verdefessores e aí para adiantando a história ele vai dar outra quest grande pra gente principal do jogo a gente precisa encontrar três itens é importantes sagrados assim né então dentro de uma cavernas específicas tá eles são esses artefatos o feiticeiro pediu para eles que eles perderam muito bom vamos conversar com todos vamos dar mais uma melhoradinha nossos pequenininhos aumentar a capacidade deles em cinco vou melhorar mais uma vez a gente vê que não tem um lúmen suficiente para aumentar mais uma vez como vocês vêem tudo que eu peguei ainda não foi suficiente como tem que pagar bastante recurso mesmo tá então só deu para melhorar uma vez isso que nem então tô pegando tanta vamos conversar com o sucateiro ver se ele tem alguma recompensa mas ainda não depois tem vamos falar com a palito de dente botar em missões a gente pegar na sua primeira caçada tá é um troféu fazer todas as caçadas para de dentro aqui a gente coloca assim ó isso é muito importante tá coloca ensina aquilo ali aí ela dá caçada tá a gente precisa matar cinco besouros tocas besouros tocas é aqueles que ficam disfarçados de algum objeto pode ser o do 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 né do um arbusto alguma coisa a gente tem que matar cinco desses eu vou aproveitar comprar todos os mapas que estão disponíveis aqui com o papel aeronave como a gente tem cinco mil de dinheiro aí dá vai mil aqui comprando os quatro vamos comprar os quatro também é um troféu para comprar todos os mapas dele tá depois que ele vender todos os mapas ele começa a vender mapas que dão que mostram onde os itens estão no mundo tá também importante aproveitar para dormir aqui para poder ainda tá de dia mas para não começar a volta toda aí e interromper por causa da noite né então começar redondinho já que estamos aqui e até importante dormir para avançar na quest aqui ó depois que dormir é que ele ele dá a quest de encontrar os os artefatos ele está apresentando os npcs né para gente usar os serviços deles muito bom é legal né bem bonito jogo gostando bastante vocês estão gostando também pessoal é aquele ponto exato para dar aquele like no vídeo né só para dar aquela lembrada vamos dar aquela forma fortalecida e divulgar esse vídeo na internet para outras pessoas também decidir será que eu platino ele ou não ah mas conseguiu vou tentar platinar né então só vai pegar a recomendação para elas se vocês derem o like então conta com o like com o joinha gostei de vocês aí muito obrigado pelo seu apoio pegamos nossos amiguinhos agora a gente vai focar em pegar uma melhoria aqui para o arvoredo que é para fazer a melhoria nos nossos personagens tá vamos pegar um objeto a roda do moinho vou mostrar para vocês onde fica a gente não conseguiria acessar se não tivesse 35 pequenininhos então a gente precisa de 35 para pegar a roda do moinho que é para onde eu tô indo agora tá então a gente tem que ir ali em cima ó essa plantinha tem que abrir os raminhos vamos dar um jeito nessas geleias aqui tem que cuidar que cada ataque delas elas vão engolindo um ó vocês estão vendo ó cada ataque vai engolindo um então tem que estar com bastante bastante amiguinhos para poder derrotar eles se não elas vão engolindo e a gente fica sem eles né fica ruim aí vem dois dois besouros ó então a gente aproveita também para fazer a quest aquela a gente precisa matar cinco desses ó já foi um e a gente já pega o outro também que se escondeu no arbusto ó então como eu disse para vocês a gente vai avançando na história e já vai fazendo a quest então por isso foi importante ter voltado não ter prosseguido por lá tá ali embaixo tem um gato mas a gente precisa dos outros amiguinhos que destruam cristais aqui é um tipo de inimigo novo tá a gente tem que jogar os nossos amiguinhos no inimigo tá fiquei meio longe aqui se não ele pega e joga na gente nossos amiguinhos ó tem que jogar na cabeça dele e aí ele fica tonto e cai aí agora a gente consegue derrotar ele tá só que de tempos em tempos sai um novo ali daquela toca dele ali ó então a gente tem que destruir essa toca o quanto antes ela tem bastante vida também tá então o bom é dividindo eles alguns para destruindo a toca e outros para matando o inimigo porque ele não fica tonto ali para sempre né bora ele se dar conta do que tá fazendo então usem todos que puderem para destruir a toca e agora sim eles não vem mais e aí a roda tá liberada é essa roda que a gente precisa já encheu o inventário bem rápido então precisamos de 15 15 amiguinhos enquanto eles vão levando vamos pegando esses recursos aqui vamos pegar esse mel a gente vai precisar de mel tá para fazer uma uma quase bem mais a frente para conseguir fazer um item lá é um um npc que precisa da de mel a gente junta três pedaços de mel já tô com a bolsa cheia não dá para pegar mais nada mas vamos resolver isso agora já vou fazer o que grande do inventário mas para avisar vocês que a gente precisa de mel e a gente precisa de três até mais na verdade a gente precisa de um cinco assim o mínimo são cinco tá então garanta que você tem um cinco no inventário no mínimo para a gente conseguir fazer você vai fazer um item com três mel né três unidades de mel daqueles e a gente precisa fazer também receitas com ele né e aí com cinco é com certeza garantido que é o que precisa tá é o mínimo necessário são cinco muito bem com a roda d'água agora a gente consegue evoluir o tanto tanto o wake quanto ela né a kirby melhorar a vida deles e também as armas deles né vamos voltar ali para o arvoredo muito bem vamos construir a roda d'água fica bem aqui em cima opa aqui nesse local tá vamos reformar o moinho custa mil peças e dez peças soltas você vê como bastante como mostrando para vocês como custa bastante recurso agora vocês estão vendo são muitos recursos que precisa para melhorar as coisas tá nem tudo eu vou poder melhorar agora olha só só tem três mil e trezentos cada coisa precisa bastante tá então vou melhorar a bolsa por enquanto ela precisa de vários recursos conseguimos melhorar uma vez e vai usando a resina da raiz vital vocês estão vendo que usou uma a gente tem dez conseguimos melhorar duas vezes a bolsa tá vamos melhorar a vida deles dos dois uma vez também ó já foi todo o dinheiro não dá para fazer mais nada então tudo que eu peguei só dá para melhorar um pouquinho para vocês verem como vai bastante tá recurso tudo que vocês pegarem sempre precisa tá vamos aqui liberar o inventário e vamos pegar esses corações aqui e essas pedras aqui que a gente precisa tá 3 de cada peguem agora tá gente que a gente vai encontrar um npc para fazer um troféu ó vir comigo peguem 3 daqueles exatamente como eu peguei ali a pedra luzidia é o nome e peguem 3 corações também tá a gente vai aqui em cima é nesse npc que a gente vai agora vamos lá pessoal vamos pegando um recurso que realmente precisa muito muito tá tava com cinco quase seis mil já foi tudo mas melhoramos a vida e finalmente aumentamos o inventário né aumentamos o inventário em duas vezes eu acho que agora vocês estão comprovando né realmente vai bastante é nunca costumo fazer gameplays tão longas assim mas realmente não tem como né esse aqui que é o modo e como eu disse para vocês é ficar complicado também eu simplesmente aparecer com um monte de dinheiro para armar num lugar que vocês nem tenham visto como eu tenha feito né então não seria o correto não seria justo não seria respeitoso no final né que é o princípio do canal então vamos fazer todos juntos e agora a gente precisa aqui sim a gente precisa de 35 tá eu perdi alguns do caminho vou ter que voltar para pegar vou mostrar para vocês como pegar também acho que eu não tinha mostrado quando a gente perde os amiguinhos vocês estão vendo que eu tô 33 barra 35 ali embaixo né e a gente precisa dos 35 para mover uma pedra para encontrar aquele npc vou mostrar como a gente faz a gente marca no mapa tá a gente abre o mapa tô vendo se eu tinha deixado isso aqui para baixo e eles aparecem como um pontinho ó nem dá pra ver eles tô procurando onde é que vocês foram onde estão os amiguinhos a gente procura no mapa tá aí eles aparecem como um ponto ó estão vendo tá bem no lado direito do meu personagem aqueles dois pontinhos ó assim que são os amiguinhos que estão perdidos no mapa só que nem dá pra ver eles estão atrás de alguma coisa vamos sugar por aqui veio um tá faltando um ainda ó ali em cima tá tá bem atrás da pedra veio não não veio cadê você amiguinho ó tá marcando ali ó então resolvi deixar esse processo ah ele tava atrás da pedra não dá nem pra ver agora tá com 35 todos estão aqui tá então resolvi mostrar esse processo para vocês verem como encontrar amiguinhos que estão perdidos tá eles aparecem como esse ponto no mapa vou matar esse monstrão aqui antes que ele coma todos os nós até queria testar ver como é que ele fica cheião de inimigos quantos ficam né então essa pedra aqui a gente precisa de todos eles ó de todos os 35 para remover para falar com esse npc falei para vocês que a gente consegue fazer trocas todos eles todinhos eles que a gente tem até agora ele tava segurando um item por isso que eu não consegui jogar ele a gente não consegue jogar os que estão segurando itens é só pedir para eles soltarem moveram a pedra e aqui tá o npc tá esse que tá dentro da lata vamos falar com ele o detritos e a gente dá 3 restos ferais para ele só colocar 3 assim e segurar ele vai dar um item aleatório para nós tá aqui dá um troféu também é um troféu se chama Bargain Beam ele dá um item aleatório e agora sim vamos usar 3 aquelas pedras não se preocupe a gente não vai perder elas ele gospe de volta coloca em 3 pedras luzidias aqui e segura o x tá ele não come elas ele acha ela ruim ele gospe elas de volta e aí ele dá para a gente também uma resina da raiz vital que é indispensável para a gente fazer as melhorias e todas as melhorias a gente precisa então pegamos as 3 pedras de volta não se esqueçam de pegá-las de volta por favor pessoal a gente precisa dessas pedras também então tem bastante recurso aqui vamos coletar tudo e podemos prosseguir vamos pegando tudo precisa muito mesmo ok agora vamos lá para aquela parte do gelo que a gente foi só um pouquinho no primeiro vídeo acho que vocês se lembram vamos pegar sim vamos pegar o terceiro grupo de amiguinhos vamos pegar os nevinhos vou mostrar para vocês onde ficam é nessa parte aqui a gente vai ali nos campos gélidos vamos pegar os nevinhos mais um amiguinho vamos lá em cima para a gente poder passar essas áreas de gelo toda aqui então isso aqui já está desbloqueado a gente fez isso acho que foi no primeiro vídeo se não me engano vamos usar o elevador aqui que a gente encontrou o dança muito e dança nada lembram? muito engraçado esse nome então é só ir aqui para a esquerda e já vamos estar bem ali vamos pegar esses recursos aqui é bom que os recursos respawnam então podemos pegar sempre só voltarem então vamos lá nos nevinhos eles estão lá numa boa no gelinho só sugar eles e a gente já consegue eles os nevinhos tem várias habilidades diferentes tem mais dois ali em cima mas realmente vai ficar apertado agora é que assim ó vou voltar para o acampamento para poder dormir a gente deveria ter feito isso antes porque a gente passou pelo acampamento tá? fica apertado porque o sol já está se pondo e aqui nesse local aqui no nesse parte do mapa a gente vai demorar um pouco até desbloquear o acampamento não é tão rápido assim para conseguir o acampamento não ia dar tempo até a noite chegar e ia ser aquele sufoco dos olhão vindo atrás de nós então vamos ali rapidão ali no acampamento a gente dá uma liberada também no inventário vamos olhar o mapa aqui ó ele fica bem ali vocês estão lembrados né? bem na direita aproveito que vocês aproveitem também coletando os recursos que vão ser mais objetivos aqui e aí a gente volta lá no mapa lá rapidão vai ser melhor aí com o dia já amanhecendo né? então vamos colocar todos os recursos a gente está com bastante coisa a gente nem ia conseguir pegar nada mais lá botar as pedras todas de volta e ficamos com a chaleira maravilha! damos aquela salvada na fogueira e vamos dormir mais uma vez lembrando sempre né? se aparecer alguma cena para vocês não se preocupem é só em direção das folhas que aparecem ou pode ser que seja uma conversa entre o Kirby e a... quem me esquece o nome dela? o Kirby ela né? e o Wake então a gente tem... deixa eu só ajeitar aqui para pegar os três nevinhos também né? vamos lá galera agora temos três diferentes que legal vamos voltar lá para os campos gélidos agora sim sol está amanhecendo estamos descansados né? recuperamos as baterias e bora lá vamos resolver os campos gélidos então muito bem temos uns puzzles para resolver aqui ó... vamos que os recursos voltam então e agora vamos pegar os outros nevinhos que estavam aqui em cima então essas... essas plantas é só jogando eles é só eles mesmo que fazem vocês lembram que os outros congelam né? não vou sugar agora senão eu ia tirar os nevinhos dali eles iam parar o processo e destruir as plantas maravilha já conseguimos aí pegamos mais dois temos cinco nevinhos juntos tá? opa ficou um item vamos pegar esse item bom e aqui a gente introduzido essas árvores vocês estão vendo que tem essas árvores agora tá? só vou dar uma espiadinha aqui na esquerda ó tem bastante recurso aqui vale a pena vir aqui e pegar tudo tá? é só jogá-los por aí por tudo tem três cataventos também quatro mais um ali embaixo vou pegar só esses dois aqui que estão alinhadinhos e ali eles destruíram também daqueles cristais esses cristais também são vendidos por bastante dinheiro além da gente precisar para troféus dá bastante dinheiro agora sim maravilha depois a gente vai vender tudo eu vou pegar um momento só a gente vai construir tudo que precisa pegar todos os troféus e aí a gente vende tudo que não for mais necessário então a gente introduzido essas árvores ó vocês vêem que eles fazem clones deles ó jogando as árvores só que tem um limite né pode jogar até seis e aí se faz os clones ó o que joga faz seis do outro lado tá? mas tem coisas que faz com que esses clones sumam agora a gente pega os clones por exemplo aquele portal ali como vocês estão vendo ó esse portal que está bem à direita do personagem no que passa ali com os clones eles desaparecem tá? então esse é só um porém mesmo que a gente pegue e a gente passa por aquele portal que está aqui por cima eles desaparecem aqui eles somem ó são quebrados muito bem vamos prosseguir vamos liberar aqui um túnel para Kirby e vamos aí fazer o puzzle para avançar então assim como eu mostrei para vocês eles quebram quando chegam aqui tá? então liberamos uma nova área vamos jogá-los por aqui e aí a Kirby vai pegar eles lá em cima depois de passar pelo túnel tem uma criatura lá tenta passar por ela ah encostei no gelado agora sim vamos jogar eles lá para eles matarem ele pegar esse Lumen aqui vamos entrar pelo local esses clones ficam né eles não entram nenhum deles entra e aqui é só questão de a gente jogar outros clones aqui por essa árvore para ela e aí tem essa ponte aqui ó já que a ponte está incompleta a gente não consegue passar opa apareceu mais um inimigo ó esse que a gente precisa matar para o Bounty lá né da palita de dentes então pelas minhas contas já foram três a gente precisa matar cinco tá? então o que a gente precisa fazer é construir essa ponte mas tem que jogar eles lá do outro lado e para fazer isso a gente joga eles aqui nessa árvore deixa a Kirby bem naquele local onde ela está ó a gente joga bem na pontinha da pedra dois quatro faltou um onde é que eles caíram? vamos jogar eles de novo não tem problema é só jogar de novo a gente pega aqui agora deu zero não entendi por quê? vamos pegar de volta vamos começar de novo jogar cinco ali agora sim a ponte fica completa podemos prosseguir vamos pegar voltar com a Kirby o caminho agora já pode se reencontrar com o Wake e prosseguir pela ponte nova os clones vem junto e agora a gente consegue então liberar o acampamento como eu disse para vocês tinha uma função para fazer antes eu temi que chegasse a noite enquanto a gente estivesse fazendo esse processo ia ser ruim mesmo né? está liberada o acampamento dos campos gélitos aqui eu estava tentando pegar mais gelinhos mas está vendo que a gente não tinha que eu não tinha então completei com raminhos liberar o inventário vamos prosseguir vamos por esse lado derrotar aquele inimigo primeiro lembra né? agora ele está sozinho não tem aquela colmeia junto dele né? aquela aquele ninho tranquilo vamos fazer esse puzzle só pegar esses recursos e aqui é uma parede de gelo vocês podem ver aquela parede de gelo só quebra com obviamente né? com uns gelinhos então a gente precisa liberar toda essa corrupção aqui a gente vai focar primeiro em pegar aquele item que está na direita da tela ele é um tesouro tá? a gente precisa para troféu aquele é o tesouro número 3 de 17 então vamos focar em pegar ele tá? então a gente coloca os gelinhos lá em cima e vamos passar todos os nossos amiguinhos aqui para baixo para trocar lá para a Kirby puxar eles com a lanterna dela já exterminando a parede estava tentando puxar eles sem puxar todos os outros vamos deixar aquele rapaz trabalhando lá estamos todos com eles aqui do lado da Kirby e o que a gente precisa mesmo é os gelinhos para construir a ponte são 5 deles então vai precisar desse porque a gente só tem 5 então tem que levar ele para lá né? agora sim vamos dar todos para ela aí construída a ponte temos acesso então àqueles recursos e o tesouro vamos lá pegar tudo e pegar o tesouro também aí eles vão levar lá para o teleporte mandar para o museu do sucatejo quando eles vão indo a gente vai aproveitando o tempo já vamos liberar essa parede aqui eles estão trabalhando lá vamos recolher isso aqui essa pedra aqui importante também vale bastante dinheiro eles terminaram destruir o muro aqui também depois a gente faz aquela parte lá vamos ver onde eles andam já estão no teleporte tem um item dando sopa uma garrafa vamos pegar já estão chegando aqui no teleporte aqui uma coisa importante eu só me dei conta depois eu já vou falar para vocês agora lembra que eu falei para vocês no vídeo que existem duas plantas diferentes que dão que dão os os a gente consegue fazer eles nascerem novos né e e é só aquela que está por exemplo agora em cima da tela ali que dá os brotos né os brotos essa palavra que eu estava procurando essa essa planta que eu vou jogar e eu estava precisando nesse momento do jogo de brotos dos pequenos dos nevinhos mas aí eu me dei conta que não estava vindo dos nevinhos eu não estava entendendo porque né porque que não estava completando os nevinhos e eu só me dou conta disso mais para frente tá é que a gente o o amiguinho que a gente jogar para destruir a planta é o broto que vai dar tá quem der o golpe final pelo que eu entendi é o jeito que o broto vai sair tá de qual característica né dos raminhos dos foguinhos dos nevinhos e eu não me dei conta aí do que eu estava fazendo isso apesar de já já saber naquele momento eu não me dei conta tá então eu fiquei um tempo quebrando esse negócio para conseguir mais brotos de nevinhos e não deu aqui eu precisava brotos de nevinhos só que eu estou jogando esses aí é óbvio que só dá esses né então só para adiantar vocês aí eu tento pegar mais nevinhos e eu não me dou conta disso tá nesse momento da gameplay eu ia incubar grãos e nevinhos mas eu vejo nossa não tenho nenhum porque que eu não consegui nenhum o que aconteceu né então foi isso mesmo tá gente então quando vocês forem destruir as plantas aí joguem os nevinhos nela né porque a gente recém pegou eles não tem broto nenhum pra conseguir fazer mais e dimensionar nossa nosso grupo aqui meio a meio então eu fico quebrando ali mas não vai dar né aqui só os nevinhos destroem ele né vocês podem ver aqui tinha uns de fogo também e aí fica ruim porque ele vai comendo né e aí eu usei os de fogo pra destruir as plantas e aí deu os brotos de fogo então obviamente né eu tava procurando alguns brotos tá vendo que não tinha nenhum foi só isso que aconteceu né mas já expliquei pra vocês aí se precisarem de brotos de nevinhos usem então o personagem que vocês querem fazer brotos pra pra destruir as plantas tá vamos prosseguir nesse puzzle aqui tem um deles que é um daqueles inimigos que a gente precisa matar vocês vão ver que ele dá uma balançadinha ele tá bem na direita da tela bem no meio ó bem no meio tá balançando o próximo que a gente vai matar ó esse aí é um inimigo ó esse próximo aqui é um inimigo tá bem esse da frente tem que cuidar pra não tomar o dano e é bem o que a gente precisa matar acredito que seja o quarto de cinco que a gente vai matar pra pra missão que a palito de dentes deu pra gente destruir as outras plantas também chegar perto elas dão dano né congelam nossos amiguinhos e aí tá o quinto ó então se vocês estão seguindo direitinho o vídeo já vão ter pego o quinto e já vai tá completa a quest tá o que a gente precisa fazer aqui como vocês viram precisa liberar aquela caixa que tá ali em cima tá vamos sugar aqui essa força com a lanterna da kirby abrir esse atalho porque aqui precisa abrir pra poder pegar aquela caixa lá em cima tá essa caixa é o seguinte se você pegar um conjunto de se não me engano são cinco delas tá todas espalhadas por esse mapa e pra acessar a gruta onde tem a primeira relíquia a gente tem que largar elas todas elas esse baú aqui vocês não se preocupem tá depois a gente vai pegar é por um outro lado aí mas a gente pega em outro momento até porque tem que pegar todos eu mostro pra vocês tá então ela é acessada por um outro lugar a gente precisa acredito umas cinco caixas dela tá eu só tô liberando o inventário vou dar uma dormida que tá chegando a tardinha vou prosseguir né pra não ser surpreendido de novo pelo olhão que vem da noite né então mais uma vez estamos resolvidos eu tava dando mais uma olhada nos pequenininhos tava nervoso porque não tava conseguindo mais dele só os cinco mesmo não tava entendendo porque mas era por isso né depois a gente ajeita tudo no caminho logo me dou conta também não sei como não tinha me dado conta disso tá contasiando nesse mapa aqui tem umas cinco daquelas caixas espalhadas e a gente precisa de todas porque eles vão jogando a gente vai pegando elas eles vão jogando dentro de um um lago assim um lago congelado aqui pra cima pra gente poder ir pra gruda pegar a primeira relíquia eu tô pegando os recursos mesmo eu tô pegando os recursos mesmo aqui e 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 vai trocando com o r1 a qual que a gente quer usar já estão todos a gente precisa de 16 para mover aquela pedra para o wake poder passar aqui mostrei as plantas opa e nesse local que a gente precisa vir precisão 12 para mover a pedra para ela poder sugar a energia da estátua e ali entra o mais 6 também tá que é naquela árvore de baixo então precisamos usar o wake e eu ainda não tinha me dado conta disso que eu falei para vocês né que tem que usar o nevinho para destruir as plantas para ter mais deles né também nesse ponto a gente usa essa árvore da esquerda para jogar nevinhos na árvore e só tem 4 mas não tem problema é só jogar mais aí pegamos os 6 que estão aqui e agora a gente consegue mover essa pedra aqui com os 12 6 da na direita que tinha né mais 6 de agora vamos sugar a energia da estátua aí liberou a terceira árvore olha olha a outra caixa aqui vou pegar o recurso e agora vamos trocar para o wake para ele poder jogar mais nevinhos para cá eu já vou deixar ela posicionada e aquela pedra ali que a gente vai precisar movimentar então essa foi a árvore que a gente liberou opa tem que estar um pouquinho mais perto mais perto vamos jogando até dar 6 do outro lado 4 6 é isso aí vamos pegar a kirby vamos pegar aqueles clones ótimo temos 18 agora sim deixar ela posicionada e com o wake a gente vai abrir essas madeiras para poder movimentar a pedra para ele acessar a caixa aqui em cima para a esquerda é só ativar esse cataventa aqui e ela vai para sempre usamos a kirby para mover a pedra eles vão empurrar a pedra e o wake para poder prosseguir para o outro lado agora maravilha pegamos os recursos a gente vai movimentar aquela escada ali aquela rampa na verdade para baixo e também tem uma pedra rachada ali em cima vocês estão vendo vamos usar uma chaleira nela porque ali tem uma resina da raiz vital bem importante chega mais pertinho porque ele fica travado no lugar que a gente coloca usar só que aí eu dei um azar porque deu exatamente o momento de quando a rampa abaixou e ele soltou o item que estava na mão eu não consegui jogar eu estava tentando pegar não dá para pegar depois que solta então todo mundo aprendeu uma lição valiosa deixa eles colocarem a rampa primeiro não precisa se afobar vou ter que destruir a chaleira igual ainda bem que a gente tinha outras no inventário e agora sim vamos jogar ela ali e pode ativar com foguinho vou pegando aqui o recurso enquanto ela estoura e ali tem um baúzinho com mais uma resina vital da raiz vital é a número 12 gente para colocar o máximo de conteúdo no vídeo eu não vou conseguir mostrar o troféu a gente ganhou um troféu só nesse vídeo que é o Bargain Bean de ter feito a troca lá com o NPC da lixeira mas eu vou mostrar até a gente conseguir a caixa aqui e a gente encerra o vídeo o vídeo é parte de hoje e a gente vai continuar como sempre exatamente desse ponto então vamos só liberar a caixa ali e mostrar para vocês como já podem ir pegando eles vão levar para o rio aí se quiser já pode descansar na fogueira e a gente continua na próxima parte só botar os 25 aqui a gente tem de sobra né e eles vão levar até o rio aí opa puxa eles de volta sem querer o inspirador é muito poderoso e é isso aí pessoal então eles estão levando até o rio e a gente continua exatamente daqui do próximo vídeo tá pessoal muito obrigado a todos que assistiram até agora acho que está muito muito legal estou adorando muito esse jogo então a gente se vê no próximo vídeo tá gente até mais tchau tchau